Olá! Olá! Bom dia! É um enorme prazer ter vocês conosco em mais uma palestra da 32ª Semana da Educação, professor Paulo Freire. Eu sou Márcia Lalã, sou professora de matemática e faço parte da equipe de formação da Secretaria de Educação. Como vocês já estão acostumados, desde o primeiro dia a gente pede atenção ao bate-papo, porque ao final da palestra nós colocaremos o link do formulário de presença e avaliação, e é esse link que gera o comprovante de participação de vocês no e-mail. A gente vai colocar fixado no alto do bate-papo e aí facilita para todo mundo. Isso é o fim da palestra e também teremos o link da Onda Literária, um espaço virtual de fomento à leitura. Acessem lá, está muito legal, tem descontos em livrarias, conversas com autores. E é com imenso prazer que a gente recebe hoje a nossa palestrante, professora Cláudia Siqueira, que é diretora do Instituto Siddhartha, o qual trouxe o programa Mentalidades Matemáticas para o Brasil, baseado na pesquisa da professora Jo Boehler, da Universidade de Stanford. E para esse evento a professora traz o seguinte convite. Vamos conversar sobre o que é esta forma mais aberta, criativa e visual de trabalhar? Olá, e seja muito bem-vinda, professora Cláudia. Estamos muito felizes em recebê-la. E eu tenho que confessar que esse tema me atrai muito, me instiga. E com imenso prazer que a gente tem você falando, e nós já conversamos sobre isso, de um tema que poderia permear horas e horas de conversa. E a professora Cláudia nos traz uma importante reflexão já no título da palestra. Eu ainda não sei a importância de revisitar o papel do erro na formação de estudantes e educadores. E fiquem muito à vontade para participar no bate-papo, façam comentários, questionamentos, que no final da fala da professora nós abriremos um tempo para perguntas. E agora sim, a palavra é sua, professora Cláudia. Tudo bom, Márcia? Tudo bem. Eu estou super feliz de estar aqui, né? Essa trupe querida que preparou tudo isso com tanto carinho, tanto cuidado, né? A gente estava aqui agora nos bastidores, assim, todo mundo super... Está tudo muito organizado, né? Parabéns pra todos vocês, viu? E pra todo mundo que está aí, bom dia. Eu já sei que aí também está frio, aqui também está frio pra caramba, mas vamos lá, né? Vamos fazer dessa nossa manhã, desse nosso horário, um horário que a gente possa discutir o que a gente mais gosta, que é falar de educação, né? Então, eu quero muito que seja interativo, que vocês possam anotar, que vocês possam ter perguntas. Então, vamos começar? Por favor. Nós discutimos sobre aquela coisa do eu ainda não sei, né? Qual é a importância de revisitar o papel do erro na formação? Tanto dos nossos estudantes, como da nossa própria formação. E eu até comentei com as meninas, quando eu estava vindo aqui pro Siddhartha, eu falei, gente, isso aqui não é exclusivo da área de lógica ou de matemática. Isso é muito um posicionamento diante da vida. Como que eu lido com essa questão? Então, foi isso que nós trouxemos, né? Vamos lá, por favor? Pra gente poder começar esse bate-papo, eu queria propor pra vocês, gostaria que vocês colocassem no comentário, por favor. Qual que é a sua memória de erro quando você estava na escola? O que que você sentia? Você sentia orgulho quando você errava? Você falava, ei, tô errando, é porque eu tô aqui aprendendo. Você achava que fazia parte desse processo? Você sentia vergonha quando você não acertava? Quando você não vinha lá com aquela resposta que era esperada? Ou você se sentia desafiado? Como que a gente se sentia diante do erro? Tem muita gente aqui colocando que sentia vergonha, fracassado, frustração, né? E, gente, super obrigada, viu? Por vocês estarem aqui me ajudando. Acumulava minhas dúvidas. Eu ficava quieto pra ninguém perceber que eu não sabia, me sentia incapaz. Então, vejam, é uma coleção de sentimentos. E aqui a Gislaine tá colocando medo. Então, veja. Nada do que vocês estão colocando é algo que faz com que eu me sinta desafiado. E a Vera coloca, sentia medo até de errar de novo. E quem lembra daquela coisa que quando a gente fazia uma pergunta e os colegas da sala faziam... Olha, tem gente colocando insegurança. Então, vejam. A nossa constituição de memória não é a mais agradável, né, gente? Então, quando a gente fala de como lidar com o erro, a nossa constituição de memória, ela é algo que diz, epa, sinal vermelho. Não é uma coisa boa. E nós acreditamos nisso. E foi assim. Aí teve gente que colocou vergonha, excesso de cobrança, triste, me senti humilhado, pavor. E é isso mesmo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que vocês sentiam não é diferente do que cada estudante que vive com vocês sentem. Muitas vezes. E não é porque nós proporcionamos isso. Porque muitas vezes o ambiente proporciona isso pelo não entendimento do que é lidar com o erro. Vamos colocar... Tem gente que até falou que ficava travada. Eu entendo bem isso. Podemos mudar, por favor? Agora, o que que mudou entre a sua experiência e dos seus estudantes? Olha só, eu peguei aqui uma foto da década de 80, todo mundo ali. E depois, aquela foto de como eles interagem. Então, eu estou aqui com o celular, tirando uma foto. A relação deles é muito diferente. Mas talvez, com relação ao erro, não haja tanta diferença entre o que nós sentíamos na escola do que muitos alunos sentem hoje nas nossas salas de aula. Vamos mudar, por favor? E o que que aconteceu de bom? Pra gente poder discutir e ter essa pauta hoje aqui nesse encontro. A neurociência. Porque a neurociência veio nos ajudar a entender o valor e a importância do erro dentro do processo de aprendizagem. Tem gente aqui dizendo que ficava até gago. E achava que estava desprovido e que era menos capaz do que todo mundo. E olha só, demorou muito pra que a gente pudesse ter essa prosa sobre esse tema. Pode mudar, por favor? Porque a gente vai falar um pouco dessa aprendizagem por dentro. Porque o que que acontece? Nesses últimos 20 anos, a gente conseguiu estudar o cérebro. Então, muitos de nós não tínhamos esse estudo quando fizemos a nossa licenciatura, quando fizemos a pedagogia, enfim. E o que que aconteceu? Hoje, nós sabemos que a neurociência tem dados que vão impactar, estão impactando a escola e o nosso conhecimento. E eu vou falar de presente, nem vou discutir futuro. Mas vamos falar de presente. Porque, na realidade, acho que a gente precisa realocar esse lugar do erro, porque hoje nós temos informação diferente do que nós tínhamos. que algumas pessoas estão colocando aqui. O Mozart, gente, é um psicólogo e ele fez toda uma pesquisa, tanto que a Jo Bowler, que é essa educadora matemática, que a gente tanto aprecia a pesquisa dela, o que que ele viu? Que só quando a gente comete erro é que as sinapses são ativadas. Então, quando você pega aquele símbolo, né, que a gente consegue ver que teve conexão, é quando comete erro. Então, veja, nós não tínhamos acesso a isso. E lembrando, né, que sinapse é um sinal elétrico que se movimenta em partes do nosso cérebro quando a gente aprende verdadeiramente alguma coisa. Aprender verdadeiramente alguma coisa é quando nós nos apropriamos e transformamos informação em conhecimento. E o que a gente está dizendo aqui é o que, né, está chegando aí que é a história do educação para a vida. Eu vi aqui, não é por isso, acaso, que a nossa semana chama Paulo Freire. Paulo Freire sempre falou sobre educar para a vida, né? Então, veja, se eu aprendo e eu crio sinapses quando eu cometo erro, eu preciso mudar a forma como eu trabalho a questão do erro na sala de aula. Vamos mudar? Por favor? E é isso, né? Sim, o nosso cérebro cresce. Mas como assim ele cresce? O que acontece? Nós temos menos podas neurais e mais conexões. Então, veja, é como se tivesse um gramado e a gente fosse, nós tivéssemos passando ali um cortador de grama. Porque como a gente não ativa, você vai tendo podas neurais. Agora, na primeira infância, quando nós vamos trabalhar e ampliar as conexões, só que para ampliar a conexão, eu também preciso ver conexões entre áreas do conhecimento. E essa é a questão, né? Que a gente precisa olhar o tempo todo, né, gente? Será que eu crio conexão entre o que eu estou conversando? Porque só quando eu sou capaz de criar conexão, é que eu vou proporcionar a mesma experiência para o outro. Então, assim, ah, eu sou professora de matemática, mas eu posso falar de filosofia, eu posso ler algo sobre tecnologia, eu posso discutir história, eu posso falar de física. E à medida que eu pareço que estou tirando da cartola, hoje de manhã eu estava vendo um TED de um professor muito bacana do Chile, e ele falava que, ou como que se faz a questão da concentração dos alunos, que é pode mudar, pode mudar, não tem problema. Olha só, este material, e esse professor estava falando exatamente isso, a arte de surpreender. Nós queremos ser surpreendidos. E a pergunta é, como que eu consigo ter atenção dos meus estudantes? Surpreendendo. E não trabalhando com retórica. E aí, a Jo Bowler foi se apropriar, estudar, uma outra pessoa bem bacana, que tem um livro muito, que já está traduzido no Brasil, que é o Man Set, que ela vai discutir a Carol Durek. Se vocês derem uma agulgada, a Carol Durek. E o que ela diz? Olha só, ela vai discutir mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E a nossa questão é, o quanto que não discutir o erro deste lugar vai fazendo com que os nossos alunos tenham mentalidade fixa. A mentalidade de crescimento é quando ele é colocado em situações que ela vai exigir com que ele pense. Tem uma coordenadora de uma escola que tem uma relação aqui conosco, no Instituto Siddhartha, e olha que graça. Essa coordenadora dessa escola pública, ela começa o ano fazendo sabe o que, gente? Pegando uma folha de sulfite. na sala com crianças de primeiro ao quinto ano, amassando a folha de sulfite e falando para eles exatamente assim, olha, o teu cérebro, né? E é engraçado que, metaforicamente, quando eu vejo uma folhinha amassada, parece que eu errei, né? Olha, quando você amassa a folha, e você joga, e você está errando, na realidade, olha o que você está fazendo. Isso está lá no livro da Jo. Quando você abre, e ela propõe esse exercício. Você está fazendo mais conexões. Aí ela pede para que as crianças peguem todas as ranganduras que aconteceram no papel e vai conectando. E vai conectando. E ela fala, é assim que o seu cérebro fica, cheio de conexões, quando você se permite e entende o erro como um processo. Isso aqui é uma mentalidade de crescimento. Quando a gente não quer se expor, não quer, que eu vi aqui várias pessoas colocando, ai, eu fico com vergonha, eu não falava, quando o professor perguntava, e era uma situação retórica, não era uma questão genuína, eu tinha mentalidade fixa. A Carol Durek fez, e aqui, para vocês verem, um teste, que lá, no material dela, fica muito claro. Ela dividiu uma sala, 50% dos alunos, e outros 50% depois de uma avaliação. E falou, olha, como vocês são inteligentes, vocês foram muito bem, fizeram tudo, parabéns, vocês são ótimos, inteligentes. A outra metade da turma, que não ouviu essa turma, ela falou, poxa, como que vocês conseguiram essa nota, vocês foram muito esforçados, me contem as estratégias, que vocês usaram, para poder chegar nesse resultado. E foi conversando, com os estudantes. O que aconteceu? Depois de um tempo, ela chegou para aquele grupo, que ela tinha dito, que eles eram inteligentes, e falou, pessoal, vocês são tão inteligentes, se eu queria propor um novo instrumento avaliativo, com os desafios mais elaborados, o que vocês acham? Vocês sabem o que esses jovens responderam, essas crianças? Não, não. Mais de 70%. Não, 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 não. Não queremos. Por quê? Quando você está trabalhando nessa perspectiva, tem uma questão do status. Eu sou inteligente, eu não quero perder esse status. Mas, quando ela chegou para aqueles jovens, para aquelas crianças, e disse, como vocês foram esforçados, toparam, fizeram esse instrumento, foi muito legal. Que tal eu colocar para vocês um outro, com umas pitadinhas, mais desafiadores? Ah, legal, pode colocar, a gente vai tentar, vamos tentar fazer. Mais de 80% desses estudantes toparam. Por quê? Não tinha uma situação do status. Estava todo mundo numa ação mais colaborativa, mais apoiadora. Um no outro. Quando você fala, e vocês já devem ter visto na sala de aula, um aluno falar assim, ô mãe, eu fui mal, mas o Pedro, nem o Pedro conseguiu acertar tudo. Porque o Pedro tem um status. E se eu, o Pedro, não foi bem, eu estou ali na vantagem. Veja, o que a gente precisa fazer é que eles percebam que o erro é um processo de aprendizagem. E quando eles crescem, é muito interessante, tem crianças que dizem assim, nossa, meu cérebro está fervendo. E você diz, é verdade. Quantos de nós falamos sobre como funciona o cérebro? Essas conversas que a Nádia tem e que os professores dessa escola têm com seus alunos, ela é muito potente, porque ela faz com que a gente entenda como o nosso cérebro funciona. E o que a gente está tirando do nosso vocabulário? Para que falar que alguém é inteligente? E por que a gente não pode usar que todos são esforçados, estão na escola, para aprender, para desenvolver o apreço ao conhecimento? Porque senão, a gente está jogando com quem já sabe jogar. E a escola não foi feita para isso. Então, é muito interessante a gente poder trazer, e hoje, com as tecnologias que nós temos, dá para ver que na mentalidade de crescimento, como fica as situações neurais, como você está ativando o cérebro do seu estudante. e o nosso, quando a gente se propõe a estudar muito mais coisas. Vamos seguir? E aí, o que eu estava trazendo para vocês é exatamente isso. Nos fizeram acreditar que errar não era bom. Que essa situação de status é muito forte. Que a gente vai falar aqui para frente. Nós já sabemos, e agora a gente tem que fazer o quê? apoiar os nossos estudantes a tentar a insistir, a compartilhar suas próprias formas de aprender e trazerem as suas ideias. Porque isso pode mudar totalmente e qualificar a experiência de aprendizagem e a memória de aprendizagem. A gente não quer, nenhum de nós desejamos que um dia uma pessoa faça a mesma pergunta que eu fiz a vocês e que as respostas sejam como a de vocês. Vergonha, medo, frustração. E que eles digam, faz parte do processo. Um dia, eu tive um grande educador que me mostrou que era assim que eu ia me desenvolver. E olha como a fala é tão desveladora e como ela pode nos ajudar nesse processo, né? De criar memórias diferentes da que vocês trouxeram agora, há pouco, no início da nossa conversa. vamos seguir, por favor? E aqui, eu trouxe isso porque é o seguinte, hoje a gente já sabe como o cérebro aprende. Nós temos aí a pirâmide de aprendizagem, que aqui eu trouxe numa forma de cérebro, mas a gente está dizendo o seguinte, nós temos aí uma organização da relação passiva de aprendizagem, que era uma educação centrada no professor, e foi a educação que eu vivi, tudo bem, estou aqui, coradinha, mas muitos ficaram pelo caminho. Por quê? O teu cérebro aprende 10% quando lê, 20% quando ouve e 30% quando observa, vê uma lousa. 50% se está assistindo, se estiver conectado. Mas olha, quando ele debate com alguém, o cérebro aprende a 70%, ativa muito mais áreas. Quando você pratica, que é o que a gente chama de mão na massa, cabeça ao centro, aumenta para 80%. E quando eles, um aprende com o outro, vai para 95%. Então, vejam bem, tem uma outra educadora que, para mim, eu admiro muito e gostaria até que vocês pudessem adquirir, chama Rachel Otan. Ela é a professora que montou o curso de formação de professores de Stanford, é uma amiga querida, e ela diz o seguinte, um professor só pode colocar até 5 slides e tem intervalos de fala de 10 minutos, porque o estudante não acompanha, ele perde. E é a mesma coisa que a gente vem discutindo sobre atenção plena. como que eu consigo aprender, eu consigo aprender? De que forma? Quando eu tenho a colaboração. Então, vejam bem, ensinar, praticar, debater, o quanto isso habita a minha sala de aula, independente da área. É lógico que nós fizemos um estudo grande na questão da lógica, porque matemática é o que dá maior status. e quando nós começamos a fazer toda a nossa pesquisa junto com a Jo, com o Jackie, com a Kathleen, foi porque uma criança que acredita que é capaz de aprender matemática, ela também acha que é capaz de aprender qualquer coisa. Porque na escola, quem é bom de matemática é o cabeção. Depois ele diz, eu sou de humanas e eu não sou de exatas. muitas vezes as pessoas optam pela pedagogia para fugir da matemática. E a base da pirâmide do trabalho de matemática é feita pelos professores generalistas, que muitas vezes não tiveram boas relações com matemática. Por quê? A gente está falando de uma matemática que vai valorar a velocidade, que vai ser olhar, quando o professor faz a prova, olhava o resultado, não via o processo, não analisava, não via, era um único jeito de fazer. E quando eu penso aqui em professores alfabetizadores, hoje a gente vai falar de uma situação de alfa-letrar, desse letramento, dessa educação social, o que acontece? Eu não falo de pares produtivos, a lógica dentro dessa perspectiva antecede a escrita. então por que que nós não temos um investimento grande no letramento matemático para professores generalistas? Para que também mudem a sua relação com a aprendizagem da lógica e que possam potencializar seus alunos para que também tenham uma outra história. Numa pesquisa grande que a Jo fez, o que que nós identificamos? Isso é muito mais forte nas meninas. vocês sabem com que idade as meninas começam a acreditar que não são potentes em matemática? Coloque aí no chat para mim aí, nos comentários. Arrisca. Quanto que vocês imaginam que uma menina começa a imaginar que ela não é boa em matemática? deixa eu ver. Vamos lá? Oito. A Ana colocou oito. Quem mais? Vamos lá. Mais alguém. Desde os meus oito. Ai, Rita. É verdade. A Marili colocou dez. É isso mesmo. A gente está na estatística. As meninas começam a não acreditar que são potentes em matemáticas a partir de nove anos. Isso é muito sério. A partir de nove anos elas começam a acreditar que a matemática é uma área de velocidade. E todos os matemáticos que ganharam prêmios eles falam o seguinte que eles eram mais lentos. Porque, olha, vou dar um gatilho, uma armadilha. Muitas vezes a gente usa o recurso a três às dois. Aí os meninos levantam a mão. Aí a gente fala fala Pedro, fala João. E as meninas vão se calando. Porque a matemática não é uma ciência da velocidade. Por isso que essa estratégia ela não é boa porque ela silencia as nossas meninas. E aí quando uma menina tem uma questão de não entender matemática sabe o que a mãe fala muitas vezes? Pergunta pro seu pai eu não sou boa em matemática. olha como o nosso discurso ele é desfavorável para aprendizagem. Então quando a gente não olha é importante quando a gente não olha com cuidado com o que a gente está falando é bem acho que o maior problema é que se coloca uma ciência exata com uma única resposta. É isso mesmo, Thiago. O Thiago está colocando ela não é uma ciência exata como não existe exata e humanas. Então eu outro dia fiz um webinar com um jovem do ensino médio que a gente está trabalhando com mentalidades e ele trouxe a filosofia para a matemática. Então o que acontece? Vamos mudar por favor? Se não me empolgo aqui e nós não vamos embora. Olha que coisa mais legal os melhores momentos para o cérebro crescer são quando ele é desafiado. Então o que eu tenho que pensar? A Jo faz uma relação assim atividade de piso baixo teto alto ou seja eu tenho que propor desafios legítimos para as crianças. Eu vou contar para vocês uma coisa incrível que eu vi numa sala de aula lá em Stanford numa escola pública que eu fui estava fazendo o meu acompanhamento a professora simplesmente colocou um tênis 44 em cima da mesa das crianças e um tênis 32 e ela falou para as crianças como que vocês acham que as pessoas que fizeram esse tênis calculam o tamanho do cadarço? Aí eu falava meu pai do céu gente aquelas crianças começaram a tirar os tênis a ver tamanhos diferentes a olhar a olhar os centímetros a buscar veja bem essa atividade não é uma atividade que a professora tinha a resposta mas ela queria entender como as crianças iam chegar e quais os processos pelos quais elas passariam e ia construir é uma lógica dentro do raciocínio porque é dialogando é conversando que ela foi fazendo isso e eu fiquei lá observando e as crianças tiravam olhavam estavam muito engajadas para a resolução de um problema então o que que a gente discute muito nós acreditamos que as aprendizagens elas se dão a partir dos fenômenos não da constatação é lógico que nós vamos trabalhar em situações de sistematização mas nós precisamos que este conhecimento seja construído e apropriado para que seja utilizado numa outra situação não é à toa que o nosso país é um dos países que tem o maior endividamento as pessoas não sabem fazer cálculo os nossos alunos do ensino médio apenas 2% saem com o domínio das 4 operações básicas então veja bem nós temos aqui a constituição de memórias até porque eu sempre brinco não sei se tem alguém aqui que fez engenharia antes de ir para a educação bons professores era todo mundo levava a pau cálculo 1 cálculo 2 professores temidos nós já sabemos que bons professores são aqueles que não deixam nenhum para trás são aqueles que ficam quebrando a cabeça para pensar como que eu vou fazer com que João aprenda semana passada eu estava conversando com o Lucas é um professor aqui do Vale do Ribeira e ele falou para mim Cláudio eu demorei 3 horas para poder fazer um exercício de matemática com o aluno porque a gente só podia discutir pelo Whatsapp porque ele não tinha pacote a gente na rede não tinha ainda as condições e eu fui discutindo com ele e fui fazendo perguntas porque as boas perguntas a gente precisa com que professores saibam fazer boas perguntas bons professores não são professores respondedores são professores ouvidores e perguntadores e não na condição da retórica porque a gente aprende quando a gente se sente desafiado então veja se eu dou aquilo que eu sei eu também não estou desafiando e se eu acho que só Pedro José e Antônio é que vão saber então não adianta então veja bem existe um filme chinês que chama Nenhum a Menos é de uma professora que vai buscar um aluno eu acho que é sempre isso a minha pergunta é trabalhar com quem não precisa de mim não é trabalhar com alguém desenvolver pessoas o que é um bom educador é um bom desenvolvedor de pessoas é um encantador de pessoas pra quê? para desenvolver o apreço ao conhecimento porque o conhecimento não está dentro da escola o conhecimento está na vida e como que eu conecto essa vida dentro do ambiente da escola podemos mudar por favor? no entanto eu acho que o que é importante a gente entender crescimento não é aumento de volume mas ampliar conectividade olha isso aqui os alunos de vocês sabem mexer nisso aqui isso aqui é conectividade só que a gente isso aqui foi pensado a partir disso aqui então veja as pesquisas nos mostram que quando nós optamos por criar mais conectividade para a experiência de aprendizagem eu estou criando novas rotas no nosso cérebro eu estou fortalecendo mais rotas e eu estou interconectando essas rotas então vejam eu estou produzindo menos estresse tóxico eu estou ampliando a rede de aprendizagem e eu não estou proporcionando podas porque pelo contrário eu quero mais que o capim cresça eu quero mais que eles conectem eu quero mais que eles se sintam potentes e quando eles se sentem potentes a gente está fazendo um bom trabalho eu acho que é assim que a gente se olha vamos mudar por favor e aqui o que a gente trouxe para vocês no trabalho com os alunos eles percebem quando eles são afetados pelo conhecimento eles sabem que os erros são úteis para o cérebro e quando eles percebem isso nesse o que a gente chama de ambiente seguro de aprendizagem eles se tornam mais dispostos a persistir nós estamos falando de uma geração com baixa resiliência nós precisamos mostrar que não é tentando vai de novo e valorizando esse esforço então a gente vai valorizar o esforço e olha o que vocês trouxeram e a importância entender o erro pois crianças e adultos de qualquer lugar do mundo se sentem péssimos quando não acertam uma resposta principalmente em desafios matemáticos e acham que isso significa para elas que não tem jeito para disciplina aí elas existem então o que que a gente vai criando dentro da cultura escolar que errar ele é desvalorizado né errar é desvalorizado e acarreta a punição eu vou dar um outro exemplo simples eu pedi uma tarefa de casa ao invés de perguntar quem não fez quem não fez vou marcar quem não fez não não gente olha nós fizemos aí propus para vocês um desafio para casa tá 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 teve alguém teve alguém que não conseguiu fazer e quer me contar por quê ah você você conseguiu fazer conta pra ele qual foi sua estratégia isso é um tempo a gente precisa rever os tempos dentro do ambiente escolar e o segundo ponto é ah o que você precisa de mim para fazer então veja não é punitivo a questão não é se você fez se você não fez porque ele vai fazer mesmo que for errado e vai ficar quieto de árvore pra ninguém descobrir que ele tá ali a questão é se você está na escola pra aprender como que eu estou aqui para te apoiar e é este é o sentimento que a gente precisa né então eu acho que a gente precisa ser muito acolhedor sem ser permissivo que eu não tô dizendo pra ninguém virar banana eu tô dizendo o seguinte com que qualidade a gente estabelece uma relação produtiva de aprendizagem pra que a gente não tenha a mesma relação que errar é punitivo então errou apaga faz de novo tá mas porque olha aqui tenta identificar tem criança que o olho chega a lacrimejar gente tremer porque não quer mostrar pra gente tem gente que espera o amigo fazer pra fazer depois então veja esta memória de aprendizagem é o que fica pra vida pode mudar por favor e é importante nós pensarmos nisso então veja aí eu vou trazer pra vocês um segundo exercício que foi uma segunda pesquisa feita agora por essa pesquisadora Gabriele que ela diz o seguinte existe impacto nesse clima que são climas favoráveis pra aprendizagem e pro erro e desfavoráveis quando eu crio uma política desfavorável pro erro essas crianças se esforçam menos quando eu crio um ambiente onde o errar é compreendido como parte do processo eles começam a se esforçar muito mais nas tarefas que é aquela história que a Carol Durek trouxe pra gente então veja é muito importante nós pensarmos o co ai ó aqui tá a Rose falando criança que tem medo de desenhar de errar a gente para de desenhar né Rose por quê? também há uma queda entre oito sete anos quando começa a escrever porque é muito é um atalho eu consigo em vez de desenhar caneca eu escrevo caneca a gente também vai tirando o papel e eu vou dizer outra coisa também Rose a professora vai na lousa e fala assim ai eu desenho muito mal ai meu desenho é de palitinho se ela não falar assim nada e desenhar ai gente olha meu desenho vocês sabem o que eu fiz agora faz o seu olha que coisa bacana a nossa fala é muito poderosa e aí se a minha se a pessoa que eu mais admiro falou que não sabe desenhar por que que eu vou desenhar vou escrever as pessoas entendem né então vamos lá vamos colocar aí vamos mudar por favor olha o que a Daniele que foi uma aluna do curso de férias nós criamos a Jo fez um curso de férias e nós fizemos aqui no Brasil vou mostrar pra vocês também ela diz o seguinte entendi que ninguém nasce craque em matemática eu achava que isso era verdade e agora eu sei que não é e o que me ajuda a pensar é que eu sou tão capaz como todo mundo ou seja esse mentor esse mediador esse educador fez com que a Daniele pudesse mudar de lugar porque nós temos múltiplos lugares dentro da escola não pode criar esse rótulo não pode criar esse status então a Daniele falou ué eu achei que era assim matemática não é processo é aprendizagem vamos mudar e aqui uma outra aluna do curso de férias aqui na primeira é a professora que diz o seguinte o conceito que mais me encanta né pois os alunos percebem que a construção de mais caminhos ou seja a matemática não é de uma única não é da resposta mas é a ciência do caminho então quando a gente valoriza o caminho aí olha o que que a aluna disse antes eu achava que eu não podia errar porque errar muda meu status certo agora eu sei que eu posso aliás todos podemos e que errar faz parte olha como a gente está falando que a educação tem que ser mais leve ela não é menos rigorosa mas ela é mais generosa ela é mais leve e a sala de aula ela tem que ser um lugar acolhedor um lugar proporcionador dessas experiências e dessas boas memórias vamos mudar aqui eu até mostro para vocês o ano 2019 nós trouxemos a Jo Boller ao Brasil nós tivemos um encontro aí naquela podíamos esse ano não vai ser desse jeito mas vocês estão super convidados a participar a gente quer inclusive ver se a Carol do Rec vai participar se a Jo enfim nós fizemos um encontro com 600 professores aqui em São Paulo mas nós tivemos aí 2.500 professores participando na transmissão e nós tivemos 10 secretarias de educação ali num pacto sobre o trabalho compromisso da alteração da cultura de aprendizagem matemática no município em diferentes municípios aqui do Brasil pode mudar por favor vocês podem ter acesso poxa eu queria saber como que é a gente criou nós traduzimos todos os livros da Jo o livro da Rachel nós traduzimos uma página de atividades matemáticas que se chama Ucubits mas a gente falou Ucubits a gente não pode mudar o nome e aí o que nós fizemos criamos essa página do mentalidades matemáticas e aqui no mentalidades matemáticas vocês vão ter textos atividades programas inclusive eu falei aqui depois até encaminho pra vocês nós estamos com dois cursos gratuitos no portal do Itaú Social Polo que você vai ter curso de duas horas curso de dez horas bacana que você faz o seu tempo pra poder começar a entender o que é o mentalidades matemáticas e qual é abordagem o que que pra gente é valor o que que a gente vem discutindo pode mudar olha aqui são os livros da Jo tá vendo aqui a Jo Boller que tá de blusa rosa o Jack Dickman querido aprendeu a falar português um dia quem sabe a gente leva uma conversa nossa com ele pra Santos pra vocês e a Kathleen também que é outra pesquisadora chefe do departamento do Ucubit o Jack é o chefe de departamento de pesquisa ele que acompanhou o curso de férias que nós fizemos aqui no Brasil porque a gente falou legal né funciona lá mas e aqui com a realidade brasileira e aí nós fizemos um curso de férias em 2019 em duas escolas públicas eu vou mostrar pra vocês aqui tá bom e é assim né essa essa turma gente é uma turma do balacobaco sabe são inquietos estão na periferia estão trabalhando com crianças com vulnerabilidade estão falando de educação social estão falando de acesso eu acho que é muito importante inclusive nós criamos aqui quem quiser fazer parte entra nós criamos células hoje nós temos professores do Brasil inteiro em células discutindo sobre abordagem do mentalidades nós estamos com mais de 250 educadores com células não temos células de santos adoraríamos essas células tem encontros com o Jack conosco trabalham autonomamente agora a gente tá montando uma plataforma outra plataforma de compartilhamento então é muito legal porque elas não param de pensar de estudar né vamos mudar ai chegou ai o que que aconteceu o curso de férias era duas semanas com crianças e o nosso desafio é vamos ter duas semanas estudando matemática ai a diretora dessa escola você tá doida duas semanas convidados crianças para estudar matemática deixa comigo deixa comigo que nós vamos dar isso vai dar conta e ai o que que nós fizemos vamos lá conversamos com a família conversamos com as crianças conseguimos todo mundo e ficamos duas semanas estudando e vocês vão ver o resultado dessas duas semanas de crianças de quarto para o quinto ano por favor meninas tá sem som eu achava que matemática era uma matéria que não deveria existir no mundo porque é muito chato porque eram muitos cálculos e eu nem entendia isso vixi nem me fala de nome tem muitas pessoas na minha sala que falam que matemática é muito chato que não gostam de matemática eu achava que também eu consegui conseguir fazer porque eu errava e tipo eu apagava ficava com raiva porque eu errava mais do que para fórmulas e procedimentos nossa preocupação é eles estão entendendo esses conceitos a fundo que tipo de relação eles estão fazendo quando eles envolvem e aprofundam essa parte do raciocínio matemático o programa todo preza muito pela diversidade de maneiras de chegarem mesmas conclusões e conclusões diferentes podem ser discutidas o poder da discussão também de resultados diferentes é uma forma mais divertida de se aprender a matemática porque a gente pensa mentalmente e tipo isso faz a gente desenvolver mais o nosso aprendizado eles gostam muito do trabalho em grupo dessa educação colaborativa onde eles são protagonistas totais desse processo o trabalho em grupo ajuda porque cada um dá a sua opinião essa ideia a gente junta tudo e faz um trabalho excelente essa parte do desenvolvimento da autonomia de querer falar de querer explorar esplanar de não ter medo de errar eu aprendi que errar não é mais um problema eu fazia uma conta achava ah, essa aqui eu já senti por aí eu errava ficava desesperado a gente erra e assim com o nosso erro a gente aprende hoje muitos que às vezes se não conseguem se sentem capazes de mas como em outros momentos eles já conseguiram coisas bem difíceis e bem desafiadoras eles falam ah, não consegui nesse momento mas em algum outro momento eu vou conseguir agora se eu errar eu sei que eu posso tentar de novo e meu cérebro se desenvolveu eu posso não ter ganhado mas a próxima vez eu sei que eu vou conseguir e a partir do momento que você mostra pra eles que nem você sabe tudo que você também está se apropriando que você está conhecendo então eles se sentem à vontade também pra conhecer a matemática eu comecei a mudar eu comecei a sentir que eu era capaz eu tinha muita dificuldade em matemática e eu acabei aprendendo qual que eu não podia aprender matemática com formas cores eu descobri que várias coisas que a gente faz no dia a dia incluem matemática e eu várias vezes fiz isso sem eu nem saber o que era você não pode desistir da matemática a matemática ajuda em bastante coisa a minha experiência no mentalidade foi bem legal foi bem divertida foi bem desafiadora a matemática não é chata chata eles irem pra escola não estudar não aprender nada eu nunca vi em toda a minha vida com a professora polivalente que nós chamamos uma criança tão feliz com matemática como estou vendo a Ana Luísa ela fala tão bem de matemática que ela me fez gostar de matemática e ontem quando ela falou mãe, eu não queria que acabasse e ela me abraçou eu falei filho, não é o fim é o começo de uma nova vida ai gente eu nem sei quantas vezes eu já assisti esse negócio e toda vez eu não me aguento é muito legal né vocês gostaram? é tão bacana é tão transformador como eles chegaram tudo ressabiado desconfiado quem é esse povo? o que vão fazer aqui? e de repente a gente qualifica a experiência a gente muda a experiência a gente traz uma outra relação e a coisa acontece e é muito poderoso é muito poderoso porque você diz que eles são potentes que eles são capazes e que isso tudo está dentro do processo então nós colocamos aí para vocês os cursos do polo que é um jeito também da gente chegar em mais professores né e a gente sempre diz isso né quando nós terminamos o curso depois de duas semanas eles não queriam ir embora imagina gente eles não queriam ir embora e aí a gente fala não agora acabou eles falam mas como acabou? as férias não acabaram como que acabou o curso? então e este curso de duas semanas tirou 1.3 anos de aprendizagem matemática dessas turmas né foram 80 crianças e a pesquisa veio toda a equipe de Stanford acompanhou que não é de conteúdo mas é da relação com a matemática é da relação com a aprendizagem então é uma coisa gente que é assim e depois o que nós fizemos? nós ficamos numa escola nós fizemos a formação dos professores para que os professores também pudessem se entender competentes em matemáticas e no outro na outra escola não para a gente entender se esse aluno teria influência e é impressionante porque gente o professor chorando falando eu não consigo fazer porque eu não acredito que eu sou capaz então veja a nossa responsabilidade eu fico muito grata à Secretaria de Educação por nos proporcionar essa conversa com vocês porque a gente quer chegar ali são vocês que estão na sala de aula então se a gente pode dar mais insumo para que vocês possam revisitar o processo de vocês eu tenho certeza que a experiência dessas crianças vão ser outras né então só vamos mudar aqui por favor porque até eu sempre gosto dessa frase né acho que rótulos foram feitos para produto não para as pessoas então eu não contei para vocês mas a minha primeira formação eu sou historiadora né aliás recomendo acho que é todo mundo deveria fazer história e eu fui fazer eu sou ainda da época do magistério aquela coisa toda mas eu tive um professor de física que falou para mim que eu não era capaz e eu fui lá estudei 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 tirei 10 da prova dele e mudei para fazer o magistério e foi para ele olha vou te mostrar que eu sou capaz mas ele também me afastou então muitas vezes e eu fui para educação porque eu tive excelentes professores então eu acho que é isso que a gente tem que fazer um bom professor não rotula os seus alunos esse é bom esse não é na realidade toda criança é capaz de aprender mas nem sempre todo adulto é capaz de ensinar a docência é um exercício diário não é a graduação que nos dá a docência eles nos dão ferramentas mas a docência é a disponibilidade de um humano para desenvolver outro humano essa pergunta que a gente tem que se fazer e é por isso que hoje eu sou uma grande defensora do programa mentalidades matemáticas porque eu sei o que eu tive que trabalhar porque também fui professora polivalente sou professora porque também fiz pedagogia e como que eu tinha que me vencer para não levar isso para os meus alunos então gente acho que é um exercício diário fazemos isso todos os dias acho que é muito importante a gente pensar nisso será que eu no meu discurso crio rótulo faz com que não seja um ambiente equitativo um ambiente onde todo mundo valora todo mundo acho que ah eu também João que legal eu amo história que legal então acho que é assim a gente nós somos bons contadores de história e nós temos que encantar essas crianças esses jovens né esse curso foi feito no Brasil e pode ser feito na cidade de vocês ele foi feito aqui em parceria com a Secretaria de Educação de Cotia de quarto para o quinto ano porque é onde a gente tem um trabalho forte né mas nós não fizemos ainda no Brasil o do sexto de Fundamental 2 que em Stanford eles fizeram esse curso mas como a gente estava identificando os déficits para as crianças que saem do Fundo 1 já com defasagem para o Fundo 2 nós estávamos trabalhando exatamente nesse processo e sim esse programa começa na educação infantil com educadores de infância e depois segue e hoje nós temos aí se vocês entrarem na página vocês vão ver nós temos professores de médio fazendo isso gente os alunos do médio falando eu não sabia nada eu achava que não era bom tem uns webinários que vocês vão ver que nós já fizemos com estudantes do Brasil inteiro um do da Bahia não um de Pernambuco e outro do Rio Grande do Sul dois meninos sensacionais uma menina do curso de férias também eu bati um papo com eles e foi sensacional né então gente eu pode mudar por favor era isso então eu acho que assim a gente está falando vem fazer parte do mentalidades não precisa ser só matemático na realidade você tem que ser alguém ousado alguém que acredita que é possível fazer uma matemática mais aberta criativa visual equitativa e acessível é isso que a gente está tentando fazer nesse movimento é um grande movimento faça parte disso aqui eu estou deixando meu e-mail nas redes sociais vocês podem me acompanhar no facebook é Cláudia Siqueira no instagram estou como memórias e histórias mas vocês podem seguir o instagram do mentalidades também eu queria muito que vocês pudessem sair daqui pensando o que que eu posso levar para o meu dia a dia essa conversa que eu tive aqui com a Cláudia com o pessoal do Siddhartha porque gente essa coisa de fazer um evento colocar na pastinha bonitinha semana de formação anotar no bloquinho e não colocar em prática já foi já foi porque se a gente não é capaz de levar nada como que a gente quer que eles sejam curiosos então eu acho que é isso muito obrigada a cada um de vocês vou esperar que Marli a Marcia cadê a Marcia estou aqui inebriada eu sabia que a gente ia ter uma seria maravilhoso mas foi além das nossas expectativas temos aqui um público bem heterogêneo até pelos comentários a gente percebe e todos encantados com a sua paixão e o fato de você só ter se declarado professora de história no final da sua fala foi muito importante foi intencional e importante então depois você vai ter oportunidade nós já já copiamos algumas coisas para você ver as pessoas estão encantadas com a sua paixão com a sua fala com a proposta nós também somos encantados com mentalidades matemáticas já tem gente querendo fazer uma célula aqui em Santos eu também Rosiane com certeza vai gostar e a gente já está começando a estudar com os professores de matemática do ciclo 2 já fizemos alguns ensaios de conversas matemáticas mas eu acho que assim foi maravilhoso porque aqui nós temos uma diversidade de educadores e trazer esse tema que é complexo é necessário foi assim dentro da semana da educação acho que foi mais do que do que o esperado a gente tem até algumas perguntas temos várias a gente tentou condensar um pouco aqui né então vamos lá para você poder falar um pouquinho mais ainda porque eu acho que as pessoas ainda querem um pouco da sua fala vamos lá o Felipe comentou assim só quando a gente erra que as sinapses acontecem ou também quando a gente erra também quando a gente erra né mas a gente sabe o seguinte toda vez que nós na realidade o que a gente está falando aqui é sobre tentativa porque o erro está na relação da tentativa entendeu então não é o erro a gente está falando da tentativa toda vez que você quer experimentar uma coisa nova você faz mais sinapses a vantagem eu até brinco né é da gente não ter Alzheimer então veja toda vez então eu vou aprender um idioma eu vou ler um livro então o que acontece toda vez que você se colocou se coloca um desafio genuíno você faz sinapse ninguém ninguém saiu tudo bem pode ser que tenha aí alguns mas ninguém saiu andando de bicicleta né tira rodinha e sai andando então veja quando você se dispõe a tentar você está trazendo o seu cérebro para esse processo então a sinapse se dá nas suas múltiplas tentativas para obter o sucesso entre aspas isso é muito importante né Cláudia eu que sou professora trabalho com oitavos e nonos anos quando você fala isso para o aluno ele fica extremamente surpreso você fala que o cérebro cresce quando ele está pensando errando tentando é uma surpresa muito grande porque nossa cultura é o contrário os bons já tem aquele cérebro grandão sei lá nasceram não sei como né temos uma outra pergunta desculpa pode falar pode falar por favor pode fazer um comentário que tem outras aqui é que assim né a gente está dizendo tem gente que cai de bicicleta e diz nunca mais vou andar de bicicleta mentalidade fixa não ando entrou no rio na piscina no mar bebeu água não nado mais mentalidade fixa quando você fala eu vou mas eu vou de outro jeito eu vou com a boia eu vou por rodinha você vai se empoderando e é nessa mentalidade eu acho que o que a gente tem que pensar gente aqui muito forte é se eu proporciono uma experiência de mentalidade de crescimento para os estudantes isto é o ponto porque é esse que a gente precisa organizar faz sentido para você Amar? total e eu acho que uma coisa que nós precisamos falar enquanto educadores é como criar este ambiente como proporção quais são as estratégias né e quais são as nossas atitudes que reforçam uma situação em sala de aula que propicia que o aluno procure essa mentalidade né mais aberta mais criativa porque às vezes a gente faz coisas que são não intencionais mas que causam os bloqueios a gente olha o início do nosso bate-papo é de chorar né porque são as memórias que as pessoas trazem do erro e que muitas vezes é relacionado com a matemática aqui nós não temos 390 professores de matemática nós temos poucos temos alguns aqui que se colocaram mas nós temos uma grande maioria de pessoas que tiveram experiências muito ruins com matemática e aqui tem uma segunda pergunta que eu acho que é bem importante Cláudia foram várias então a gente condensou os pais ainda acreditam que o erro é ruim os pais a sociedade nós professores todos né os alunos há uma cultura de que o erro é ruim o que fazer para mudar as concepções deles eles cobram correções ressaltam erros fazem comparações querem tudo certo como que nós podemos fazer para mostrar para eles o que é na verdade o potencial do erro o que a gente tem que mostrar é o que a gente eu não sei de ninguém que não aprende pela experiência nós temos que levar eu sempre digo que é camadas mas tem que ser uma decisão política é uma política então assim na nossa escola nós vamos fazer isso para todas as áreas do conhecimento não é esse professor que é um castrador e aquele é o bacana olé a gente precisa ter uma uma conversa fazer uma assembleia discutir onde é tem gente aí fazendo curso de neurociência no grupo que já colocou trazer essas discussões tem TEDs traduzidos depois eu tenho que fazer o que? primeiro pegar meu time de professores e conversar com eles sobre o erro depois o que eu tenho que fazer? chamar minha comunidade de pais e conversar com eles a gente não está fazendo isso hoje com os nossos professores? eu tenho porque a memória do pai é muito parecida com a do professor a gente está lá no mesmo time você não corrigiu? o que tem que ficar claro para a família que é entender que o erro é um processo não significa ser um professor relaxado que deixou de corrigir não significa que eu não vou avaliar pelo contrário dá mais trabalho dá mais trabalho porque ao invés de ter um jeito eu quero 10 ao invés de ter ouvir uma criança e pôr resultado na lousa e mandar fazer autocorreção eu quero ouvir o que as crianças estão dizendo gente vocês acham que se eu mostrar um vídeo desse para uma família tem alguém que vai falar eu não quero? você acha que você não quer uma experiência melhor para os seus filhos? então o que eu faria? levanta na escola como que vocês veem o erro? pergunte para os alunos de vocês coletem isso hoje nós temos isso aqui dá para coletar gravar uns 200 vídeos pega isso e fala olha pais nós vamos discutir como os filhos de vocês veem o erro mas olha hoje o que a gente já sabe como que a gente como que vocês também podem trabalhar em casa porque muitas vezes o professor alfabetizador sabe disso a gente não manda lição de casa e o pai vai explicar tudo só atrapalha a gente não tem que trazer o pai explicar falar não faça lição por favor agora mudou ou o pai fica nervoso briga com a gente a gente precisa trazer o povo para junto da gente informação é poder então distribua poder não fique com você né então é assim quando você compartilha com a comunidade nós vamos dizer nós vamos apoiar entendemos que o erro faz parte do processo isso não significa que a gente vai tirar rigor e excelência mas nós vamos potencializar a aprendizagem quem não quer mas se a gente não traz eles para dentro da gente conversa compartilha eles vão achar que nós estamos tudo doido e tudo folgado então nós precisamos envolvê-los eu não conheço outro jeito e muito importante isso que você falou durante mesmo a sua fala de que não é minimizar o conteúdo não é minimizar pelo contrário é ampliar né e é uma verdadeira inclusão pela minha experiência os alunos que tem qualquer dificuldade de aprendizagem quando você propõe essa quando você abre essas possibilidades eles são realmente incluídos né temos uma terceira aqui você falou de uma geração de baixa resiliência poderia expandir esta consideração e como ela influencia no ensino e no aprendizado eu posso dizer para vocês olha gente e é uma triste constatação uma evidência hoje as empresas de trainee estão tendo que fazer reunião com os pais porque os jovens não estão conseguindo tirar clipe eu já tirei muito clipe eu tiro as minhas xerox eu pego o meu café então o que acontece independente de classe social as famílias têm facilitado muito e a gente talvez pelas memórias e coisas que passamos a gente tenta proporcionar para o filho experiências que nós não tivemos então muitas vezes o pai não teve estudo e para que o filho possa estudar não deixa lavar um copo e qual que é o problema gente lavei copo tenho mãozinha ainda varri uma casa tenho mãozinha estou aqui estudei então veja bem e isso independente de classe social então o que acontece nós estamos tirando situações de resiliência porque a resiliência é o que é você buscar e lidar com a frustração tem duas coisas que as famílias e muitas vezes o ambiente escolar é o único lugar que vai proporcionar hoje eu vejo com a questão da pandemia a escola é um lugar social e tem que voltar para ter lidar com questões pró-sociais segundo para ser frustrado e ter resiliência porque em casa o pai deixa ganhar o jogo a mãe deixa fazer o que quer pede desculpa ele fala levanta o pezinho para poder varrer não deixa eu vou chegar do trabalho cansada e eu vou fazer para você então o que acontece nós precisamos proporcionar e valorizar essa questão de como o esforço ocupa um lugar na nossa história então o que a gente não valora o esforço todo mundo acha que vai ser jogador de futebol para ganhar dinheiro é um atalho ou modelo ou então agora é youtuber ou vai ser influencer então começa a pôr o filho para fazer tiktok mas é um e os outros que ficaram pelo caminho então veja tem que colocar a questão do rigor e tem que colocar a questão de lidar com a frustração é realmente não deu não tem problema você vai tentar de novo caiu de bicicleta o que você faz ah vou mudar você precisa do que dois dias são dois dias que eu vou te dar você não deu conta de fazer essa tarefa mas eu vou sentar aqui e você vai me contar como você está pensando vamos ver aqui uma coisa no youtube gente tem duas coisas que as crianças fazem que são complexas e estão fora da escola andar e falar que é um ato é uma necessidade e a gente está tirando a necessidade a gente está criando muito é que a gente fala da geração é é bloco de neve né porque é muito fácil de de cair de chorar de deprimir e a gente precisa fortalecer fortalecer é conseguir se transpor e por isso que as atividades da escola tem que ser mais desafiadoras esse é o ponto entendeu Mara e também eu acho que essa essa cultura de que o conhecimento a busca do conhecimento é árdua não é simples a gente tem que ajudar os alunos a ter esse prazer o prazer do desafio de superar um desafio é e eu acho que tem uma coisa que a gente tem que falar às vezes o pai fica olhando o caderno vendo quantas páginas do livro usou a gente tem que trazer as pessoas para junto da gente porque senão fica assim igual jogo de tênis um reclama do outro né joga bolinha joga bolinha joga bolinha e a criança está aqui no meio nós somos o que primeiro criamos na escola e essa é uma pergunta que a gente tem que fazer a nossa sala de aula é um ambiente seguro de aprendizagem ali cabe erro e cabe reflexão e resiliência a nossa escola ela é um ambiente seguro de aprendizagem porque isso aqui é um micro universo que vai ampliando né a nossa rede também apoia e organiza isso ótimo e o que que a gente tem que fazer ambiente seguro de aprendizagem e nós precisamos nos colocarmos como mentores desse processo esses elos é família escola para nesse processo com o estudante com essa criança pequena se a gente não se vê dessa forma como essa rede de apoio sabe Márcia nós nos nos colocamos como uma rede de apoio para essa criança para esse jovem ou nós somos aqueles que ficam lá ditando regra e falando mas sem criar essa experiência da necessidade daquilo que a gente está proporcionando ou do que a gente está querendo que faça Excelente Excelente a gente poderia ficar aqui mais uma hora mas infelizmente o nosso tempo acabou eu tenho só a agradecer tenho um agradecimento pessoal mas tenho um agradecimento coletivo que se você olhar nos comentários as pessoas estão muito gratas acho que foi não só um momento de grande aprendizado mas também um grande um momento de receptividade as pessoas se sentiram muito acolhidas na sua fala acho que porque todos temos uma história que é relacionada a essa frustração em relação ao erro então é só agradecer agradecer muito Cláudia esse primeiro contato que a gente espera que seja o primeiro de muitos e claro agradecemos a todo o apoio dos técnicos a sessão da Senotec que está sendo sensacional excelente toda a organização da semana da educação agradecemos a participação de todos e por agora a gente acabou um grande abraço fiquem bem muito obrigada professora Cláudia obrigada a todos vocês obrigada ao pessoal toda a secretaria foi uma delícia eu também ficaria aqui conversando porque isso aqui é minha vida esse é meu projeto de vida a gente percebe e eu queria pedir para vocês uma coisa que eu aprendi com o Jack se vocês toparem eu vou contar até três e a gente vai escrever aqui no chat como vocês estão saindo dessa experiência e a gente fecha com isso pode ser? perfeito vamos fazer isso? como que vocês estão saindo dessa experiência? um dois três podem colocar aqui no chat vamos lá? vamos escrever? gratidão muito boa conversa grata com uma visão mais expansiva animada transformada agradecida encantada inspirada cheia de ideias muito feliz transformada inebriada sinto inebriada também Cláudia grato transformada agradecida motivada feliz feliz que bom que bom ainda seguimos nosso tempo provocado e conseguimos chegar ao nosso tempo isso não é fácil não ó fecha a boca esperança com todas essas palavras animada esperança existência querendo mais querendo mais é importante e realizada em saber peraí que eu perdi porque são tantas em saber que faço tudo isso tem gente que está empolgado cheia de esperança revitalizada queremos mais e é muito é tudo isso e muito mais muito obrigada Cláudia um beijo para vocês fiquem bem viu fiquem bem obrigada olá queridos profissionais da rede municipal de educação de santos e demais convidados é com enorme prazer que agradecemos a presença ao longo desses três dias na nossa 32ª semana de educação professor Paulo Freire foram muitas as contribuições no chat que com certeza enriqueceram ainda mais as nossas reflexões e partilhas agradecemos ainda a secretária de educação ao departamento pedagógico aos palestrantes mediadores intérpretes e todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta para que essa semana fosse possível teremos ainda uma pequena homenagem ao nosso patrono da educação professor Paulo Freire forte abraço Olá sou Angela Bizantunes estou aqui no Instituto Paulo Freire mais especificamente no Centro de Referência Paulo Freire que acolhe o acervo de Paulo Freire acervo este que em 2017 recebeu o título de Patrimônio Documental da Humanidade pelo programa Memória do Mundo da Unesco vim aqui deste lugar do Centro de Referência Paulo Freire onde está a biblioteca atrás de mim a mesa em que Paulo Freire trabalhou a cadeira em que Paulo Freire trabalhou deste lugar para falar em meu nome e em nome de toda a equipe do Instituto Paulo Freire em nome do professor Moacir Gadotti presidente de honra do Instituto Paulo Freire para saudar a equipe da Secretaria da Educação de Santos toda a sua equipe secretárias e equipes técnicas pessoas de outras secretarias de Educação saudar professores professoras alunos alunas funcionários de apoio familiares pela 32ª semana Paulo Freire são 32 semanas a 32ª semana acontecendo no ano do centenário de Paulo Freire 100 anos de Paulo Freire e para nós celebrar o centenário de Paulo Freire é fazer desse tempo de celebração tempo e espaço de formação de reflexão de articulação de organização fortalecendo as causas com as quais Paulo Freire se comprometeu em especial o direito à educação para todos a luta pela educação de qualidade social a educação em direitos humanos a justiça social e que essa semana essa 32ª semana Paulo Freire que tem esse belíssimo tema percursos significativos em tempos de singularidades um oceano de possibilidades oceano de possibilidades me remeteu ao que Paulo Freire chamava de inédito viável Paulo Freire dizia que a história não é tempo de determinismo a história é tempo de possibilidades e sobretudo possibilidades coletivas juntos e juntas somos mais fortes o Instituto Paulo Freire está feliz de saber e participando da 32ª semana apoiando a 32ª semana Paulo Freire da rede municipal de educação de Santos é uma honra para nós estar estarmos juntos nesse ano de celebração do centenário Paulo Freire obrigado do centenário do centenário